O que o povo quer mudar é o regime alimentar que mata a gente de fome E a crise do Brasil, pelo que a gente viu, só querem mudar de nome Chega de papo curado, meu ouvido está cansado de ouvir explicação Isso até já é deboche, meu voto não é fantoche Ele não vou abrir mão, diga não a monarquia E ao parlamentarismo, vote república Presidencialismo, 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 vote república